É isso aí pessoal, chegamos aí na cidade de Salgueiro, Pernambuco Pegar um trechinho da BR-116 até o Jati Ou outro trechozinho até São José do Belmonte Que loucura de mulher BR-116 dá um tapete lá de Valença até aqui Pernambuco 232 também dá um tapete Muito bom de rodar aí nessa BR-116 Aqui Tem que sair também em São José do Belmonte Só que é um pouco mais longe É, você tem que ir lá na frente e voltar Aqui já vai ter que ir lá na frente e voltar Aqui já vai ter que ir lá na frente e voltar Pra sair com o Morte de Fortaleza É Do Morte de Fortaleza Você vai direto aqui, você vai parar em Fortaleza, Ceará Teseira Vamos lá Teseira Do Morte de Fortaleza 前 Mas Tem que ir lá Ja Vamos lá Música Música O Ivan trabalhou um tempo aqui no Salgueira, mas eu não sei ver aqui Música 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 E esse trechinho da BR aqui, eles tá sempre em obra Vamos passar a linha férrea Essa é a transposição do Rio São Francisco A vizinha, a mãe do céu, o meu mar e o céu Eu em moite, sem o lado, uma hora, viro a fé Foi forte que eu vejo o dedo, mas feroz que o leão Fui então em minha casa, derrubando minha paixão Com uma peixeira na cinta e um baita Fim para a mão, cantaram minha vizinha, o meu telefone Eu sei vergonha, então sou o meu nome A tampada está só um sinal É isso aí pessoal Vamos parar por aqui Fica muito comprido, vou fazer o mais na frente Vamos lá